Olá, meus amigos, hoje eu vou apresentar pra vocês, isso aqui é uma Montana LS, ano 2015, motor 1.4 flex, uma picape de qualidade, completa de série, vamos ver aqui os detalhes dela, ela possui 4 calotas originais, veículo que possui manual de chave reserva, dê uma olhada aqui no design que ela te traz, vamos ver aqui a parte interna. Lembrando que ano 2015, completíssima, ela possui vidros, travas e retrovisores elétricos, logo aqui na parte esquerda do motorista você tem os controles de farol, ali atrás, embaixo do volante você tem o ajuste dele, ajuste de volante, ajuste do banco do motorista, os bancos são revestidos em tecido, você que está procurando o utilitário completo, utilitário para uso comercial, para o seu dia a dia, ela é um carro que vai te satisfazer muito bem nesses aspectos, dê uma olhada aqui, vou ligar ela para vocês, dê uma olhada ali na quilometragem, dê uma olhada aqui na chave primeiro, chave original, canivete, com alarme, possui freios ABS, airbag duplo de série, direção hidráulica, tem ar condicionado, ar quente, desembaçador, travamento central das portas, aqui tem a luz de caçamba, possui certificado de garantia de procedência, dê uma olhada, aqui você tem o ligamento do airbag, do passageiro, só inserir a chave e posicionar aqui, o câmbio dela é manual de 5 velocidades, lembrando que é uma Montana versão LS, motor 1.4, motor flex, combustível flex, vamos ali a partir da caçamba, vou mostrar mais detalhes para vocês, dê uma olhada no design dela, e meus amigos, estão querendo saber o preço deste carro, é só se achar no site, vocedecarro.com, aqui você tira todas as suas dúvidas com os de nossos construtores, lembrando que fazemos trocas e financiamento, ela possui protetor de caçamba, dê uma olhada, capota marítima, é um utilitário que traz um excelente espaço interno aqui, na parte traseira, é essencial para uso comercial, para serviços, caçamba que aguenta muito peso, para a gente faça veículo acessível, é meus amigos, está procurando um utilitário completo de qualidade, este é o carro para você, ele está aqui na Classe de Carros, rua Carolina Florencia, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone 3243-6665, e acesse nosso site vocedecarro.com, é meus amigos, essa é a Classe de Carros, negociando veículos e fazendo amigos, vem para a loja, vem!